A terceira coisa que eu gostei... Olá, eu sou a Flávia Gás e esse é o canal do Garotas Geeks e hoje eu quero falar sobre o final tchuchuchuchu de The Good Place. Tem algumas coisas que eu quero falar sobre a série, a primeira é que eu acho muito legal a visão que eles sempre trouxeram sobre o lugar ruim, um inferno, um lugar médio. E é claro que é uma visão muito católica, muito cristã, mas a série era baseada nisso, então estava super legal. Eles tiravam um pouco sarro deles mesmos, claro, e também de outras religiões e outras maneiras de ver o mundo. E isso eu sempre achei muito bacana, porque é um sitcom que consegue falar muita coisa interessante, não apenas existir para ser engraçadinho. Então, quando eles anunciaram que o final ia ter, sei lá, cinquenta e poucos minutos, eu fiz tipo, ok, belezinha. Mas eles tinham muitas coisas realmente para terminar. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Porque não tem como eu falar do final sem spoilers, então esteja avisado, sabe? Bicã gostaria desse vídeo porque ia ter spoilers. Então, coisa 1 que eu gosto muito do final. Coisa 1 é que todo mundo teve um final merecedor. Eu ouvi de algumas pessoas falando que poderia se focar mais em um e mais em outro, porque também acho que são os finais que as pessoas... Você se identifica mais. Com certeza você se identificou com mais de algum final. E daí eu queria saber qual final você se identificou mais, você pode me contar aí nos comentários. Eu sou uma mistura de Tide, eu acho, que eu super... sou uma pessoa meio filosófica, então eu ia querer saber muita coisa antes de eu finalmente ir embora. Com o Tahani, né? Porque ela não vai necessariamente ir embora, ela vai aprender coisas novas. E isso eu achei muito bacana. Você para um pouco, você toma o tempo para mostrar também a jornada desses personagens. Porque quando você mostra o final individual de cada um, você está deixando claro de onde eles começaram e até onde eles chegaram. 2. Eu gostei muito da visão do céu. Porque quando eles chegam num lugar bom, é uma merda. Desculpa o uso da palavra. Por quê? Porque é um lugar onde todo mundo tem tudo o que quer o tempo todo. E isso faz com que você fique anestesiado. E a vida humana, para mim, tem muito a ver. Não só para mim, né? Para um bando de psicólogos, né gente? Mas ela tem muito a ver com angústia. A gente se movimenta por conta de angústia. A gente vai para frente por conta de angústia. Eu não estou dizendo que uma pessoa que sofre mais é uma pessoa que tem uma vida melhor, tá? Eu estou falando da angústia do ser humano, da humanidade, de uma forma ontológica. E não de uma forma do tipo, ah, aquela pessoa sofre mais, que bom para ela, né? Está aprendendo mais. Não. Todos nós dividimos o mesmo sofrimento enquanto humanidade. Eu estou falando desse sofrimento, dessa angústia. Que é aquela coisa que faz você ficar meio mal, mas também faz você mudar e ir para frente. Então eu gostei muito dessa visão de que o céu seria um lugar horrível. Porque é chato pra caramba. Você não teria experiência. E a sua experiência humana não cabe num céu como a gente vê, por exemplo, num céu cristal. A terceira coisa que eu gostei bastante foi o lance de o que eles fizeram para resolver isso. Que é, vamos então criar uma porta onde você finalmente pode deixar de ser humano. Ah, o que acontece quando você chegar lá? Não sei. E essa é a parte boa e legal. A experiência de morte é uma experiência que revela muito sobre o ser humano, porque a gente sabe que a gente vai morrer. E a gente não sabe o que tem depois. O fato da gente não saber é o fato mais interessante de ser humanos. Já diria, inclusive, por exemplo, o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis fala, ah, esses elfos aqui, eles depois vão para um lugar que eles sabem onde é. Mas e os humanos? Ninguém sabe. E é por isso que os humanos são tão especiais assim. Então eu gostei bastante dessa resolução. Quatro. Eu adorei o que acontece com o demônio, né? Porque quando você tem um personagem que é o demônio, pra onde você vai a partir disso? E eu acho que eles trataram isso de uma forma bem ficção científica. Na ficção científica a gente usa robôs, a gente usa ETs pra falar do que é ser humano. Então, quando você começa numa experiência demoníaca, e esse demônio começa a se encantar pela humanidade, qual é o próximo passo? O que ele pode fazer? Ele vai se humanizar. É claro que a gente tá se achando pra caramba, né? Que ser humano é legal, então o demônio vai querer ser humano. Porém, contudo, faz muito sentido pra gente, como raça humana, achar que o próximo passo é ter essas sensações de uma vida humana. Então esse final eu achei a coisa mais fofinha do universo e tudo. E o meu quinto ponto é, o final se parece muito com o final de Lost. E eu amo Lost. E daí você que tá aí e tá falando, Sim, é o mesmo final. Desculpa, é o mesmo final. Por quê? Porque Lost, da mesma forma, ele começa a falar de dois lugares, um lugar melhor, um lugar mais demoníaco, onde será que estamos, essa bipolaridade, pá, até o momento que ele começa a trazer um pouco de filosofia que não é binária, no sentido de, né, só dois pontos, ou platônica, no sentido de você tem um lugar ideal e um lugar que não é. Ele começa a trazer uma visão um pouco diferente, que é, talvez a experiência humana seja maior do que isso, talvez o que nos torne humanos seja a conexão que a gente faz com as pessoas, e talvez a gente possa partir junto com elas pra um lugar onde a gente não sabe onde é. E esse é exatamente o final de Lost. Inclusive, eles não estavam todos mortos desde o começo, tá, gente? Eu falei disso num vídeo com a Carol Moreira, eu vou linkar pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu falo mais de Lost. Se vocês quiserem, eu falo de Lost pra caramba. E aí, furiosa? Se vocês quiserem, eu não paro de falar de Lost nunca mais na minha vida. Então comenta se você quer isso aí também. Tá passando outro avião. A nossa visão sobre morte, ela influencia tudo. A nossa maneira de viver e a nossa filosofia. Com as análises do imaginário, que é um tipo de estudo que eu faço nesse canal, que você pode ver, tem uma playlist, que eu também vou deixar linkada caso você tenha interesse, a gente costuma olhar pras imagens a partir de três tipos de viés, três maneiras de olhar. A primeira é quando você encara a morte como uma coisa ruim. Então você tem que vencer a morte. A morte é algo ruim, você é um herói e você vai vencer. E tudo que fica nessa coisa binária, a gente encaixa no diurno. Inclusive coisas como clarividência, ou coisas como magia de cura. Porque você ainda tá tentando vencer a morte. É claro que quando a gente pega uma série como The Good Place, eles estão mortos. Mas eles ainda estão tentando vencer a coisa do ser humano, de viver num lugar ruim ou num lugar bom, o que acontece de final. Porque estar num lugar ruim, na série The Good Place até ali o finalzinho, é uma coisa com a qual você não consegue escapar. Então eles tratam um lugar ruim como uma metáfora pra mim de morte. Por mais que eles já estejam mortos. Então é tipo... Inception. E ao mesmo tempo a gente trata o outro tipo de imagem, que é uma imagem de aceitação. Que é do tipo, cara, nós vamos morrer, é isso aí. O que você vai fazer pra impedir isso? Nada? Absolutamente nada. Então é nos momentos que você se percebe pleno, e você se percebe tranquilo, que você pode aceitar a finalidade das coisas. Essa é uma das coisas que eles falam bastante em The Good Place. O episódio chama, inclusive, Whenever You're Ready. Então, quando você estiver pronto. Quando você estiver olhando pra dentro de si e falando Tô pronta, não sei pra onde eu vou, mas eu tô pronto. E por final, a gente olha pras imagens pensando numa coisa dramática ou sintética. Onde o diurno e o noturno podem existir ao mesmo tempo. E a gente também vê isso em The Good Place, mas como uma coisa de totalidade. Então, eles colocam imagens do diurno, colocam imagens do noturno ali justapostas. E você tem essa grande final bonito. Outra coisa que é bastante do sintético é o final final de quando todos eles passam pela porta. E que eles não sabem pelo portal, onde eles não sabem onde vai dar. Mas você acompanha a Eleanor se transformando parte do universo. E essa parte do universo vai sendo levada de novo pra Terra. E pelo que eu entendi, não sei se foi isso que você entendeu, mas pra mim é isso. Essa parcela dela serve como bons pensamentos. Ou pra influenciar pessoas que talvez elas possam fazer coisas boas. Então ela retorna, né? Existe um retorno que tá sempre acontecendo. E ela sempre vai viver como essa parte de outras pessoas. E outras pessoas, quando talvez depois forem pro lugar bom, passarem pelo portal, vão poder influenciar ou fazer parte do mundo novamente. Essa coisa de que a gente retorna pro universo, é uma teoria que existe em vários lugares. Eles citam o budismo na série, mas também existe a teoria da Gaia. A teoria da Gaia diz que o planeta é um ser vivo. E que você retorna pra este ser multifacetado, que seria a Terra, depois da sua morte. Uma das coisas que usa muito essa teoria é Final Fantasy VII. Inclusive o remake tá chegando aí. E eu quero saber se vocês querem análise do imaginário de vários personagens de Final Fantasy VII. Que é, pra mim, um dos games que mais me marcou. Porque foi a partir da minha mãe me ensinando essa teoria da Gaia que eu decidi que eu queria ir trabalhar com cultura pop. Então é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. São cinco motivos e confabulações esquisitas de por que eu gostei do final de The Good Place. E me conta aí se você chorou muito. Por que, né? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau.